Foi Deus abençoando Foi o amor te protegendo em nossos braços Pedimos pra que Deus te protegesse E Ele te fez forte e guerreira Pedimos que atendesse cada sonho E Ele fez tua busca verdadeira Numa veste angélica a nossa menina Nos transporta de esperança e alegria Nós pedimos que espalhasse amor e paz E Deus fez de tua vida uma poesia Agora o mundo te recebe preparada pra curar a dor Nosso orgulho se reflete em teu sorriso E sempre te acompanha o nosso amor Agora o mundo te recebe preparada pra curar a dor Nosso orgulho se reflete em teu sorriso E sempre te acompanha o nosso amor Numa veste angélica a nossa menina Nos transporta de esperança e alegria Nós pedimos que espalhassem Nós pedimos que espalhasse amor e paz Nosso orgulho se reflete em teu sorriso E sempre te acompanha o nosso amor Agora o mundo te recebe preparada pra curar a dor Nosso orgulho se reflete em teu sorriso E sempre te acompanha o nosso amor E sempre te acompanha o nosso amor